Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos gravar a rotina. Na segunda-feira vocês vão ouvir um vídeo, colocar para as crianças ouvirem, uma musiquinha sobre o dia do índio, que vai ser na segunda-feira, dia 19. Depois de ouvir o vídeo, eles vão enfeitar o índio com palitos de fósforo. Na terça-feira, a gente está mandando um desenho da Emília. Emília é um personagem do Sítio do Picapau Amarelo, que é uma historinha de Monteiro Lobato. E a gente está mandando, porque no dia 18 foi o dia do livro. Então, depois de ouvir a historinha, vai colorir a Emília e colar bolinhas de papel crepom, vermelho e amarelo no seu cabelo. Na quarta-feira, nós vamos pesquisar. A gente está mandando uma folha de revista, que tem um rosto. Vocês vão trabalhar com eles, a parte que tem o olho, o nariz, a boca, as orelhas. Pode deixar eles rasgarem ou ajudar a recortar, né? E colar tudo no lugarzinho certo. Se quiser colocar um cabelo, também pode. Se por acaso não tiver na revista tudo o que vocês precisarem, pode estar desenhando. Tá bom? Na quinta-feira, vai ser hora da historinha. Como nós já trabalhamos as emoções, vocês vão montar uma historinha com eles. Fazendo perguntas, né? Questionando. O que você está vendo nessa imagem? É uma criança. O que está acontecendo com essa criança? Será que ela está zangada? Por que será que ela está zangada? O que as outras crianças estão fazendo? Estão brincando e deixando ela de fora? Então, trabalha bem a imagem da emoção. De preferência, deixar eles narrarem a história e vocês gravarem um videozinho pequenininho e me enviar. Tá bom? Depois pode dar um belo colorido na cena. Na quinta-feira, vocês vão só brincar com eles. Vamos fazer de conta que... Então, família, junto com a criança, monte um cantinho de faz de conta. Pode ser um escritório, pode brincar de cabeleireiro, pode brincar de médico, de cozinha. Vocês vão brincar com eles. Deixe eles construírem da forma deles, que eles gostam. E depois vocês vão registrar aqui em forma de desenhos. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima. Beijo! Tchau. 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 Obrigado.